Fala Veiarada, vamos continuar jogando aqui Resident Evil Nossa segunda parte aqui, nesse momento Eu vou deixar isso aqui no baú Vamos pegar erva Agora, a primeira coisa que eu vou fazer é lutar com a cobra Então vamos levar bastante erva Eu diria que é essa luta mais difícil do jogo Então vamos com calma Aliás, eu falei que a primeira coisa que eu vou fazer é lutar com a cobra Mas antes eu vou vir aqui Calma, sabia que esse cara estava aqui também Vou vir aqui pegar a Magnum Tem 18 balas de Magnum Então pra estar com a cobra Com certeza dá Caramba Gastei todas as minhas balas Sai daqui Vamos correr desses bichos agora Não vou ficar gastando Tanta bala neles não Vem por aqui E vamos direto lá pra sala da John Aqui eu já limpei o escorredor Então sem problemas A porta já estava aberta, né? Então vamos lá Vamos lá Duas balas Duas balas Caramba, eu já estou no caution Opa Não, caramba Não era pra recaigar Vem aqui pra recaigar Caramba, ela me enrolou agora Opa Mas que safada Mais uma Morre, bicho Vou gastar uma bala ainda Caramba Caramba, mano Zerei minhas balas Nossa Mais uma bala que eu erro aqui Eu não matava Uou Jill Jal Have you found anything interesting? Sim, mas eu não consigo ver muito bem Como você vai lá Para ir para ver por você Eu tenho uma bala aqui Oh, você está? Então eu vou tentar ir lá usando a bala Espera 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 O que está acontecendo? Agora eu fiz Desculpa, Jill Espera Vou pegar outra Barre? Barre? O maior segredo daqui Muita gente que vai começar a jogar não sabe Vem pra cá e já continua o jogo Mas cara, esse aqui é um momento pra confiar no Barry Então a gente espera Hey, are you there, Jill? Grab the rope I'm sorry, Jill I didn't know that was going to happen Sorry, I was really careless Are you okay, Barry? Maybe you're getting tired No, I'm all right, don't worry Jill, I found something Thank you, I'll take this then Ok, só checando aqui Não tem nada Vou embora Cara, ainda bem que eu limpei o caminho Sem munição nenhuma Já vamos usar agora Cara, ali na lareira tem Um puzzle pra fazer Eu acabei não fazendo Porque você pega um mapa Eu não preciso de um mapa aqui Cara, eu vou descer aqui Vou na sala do baú Gastei a minha última Bala aqui Com a Yon Agora Cara, vamos de 12 Gerenciando um pouquinho dessa munição aqui Nesse momento eu tenho bastante munição de 12 É, só checando Não vou precisar de nada Que tem ali Vamos combinar essas munições Cara, agora dá pra ir de 12 Porque só vai ter zumbi Ah, deixa eu ver Não Por aqui o caminho é mais rápido É, só que vou fazer Agora a próxima coisa a fazer Do outro lado do hall aqui Tem uma porta Não sei se vocês lembram Que tem uma senha numérica Pra colocar pra abrir A gente usa essa senha Que o Barry deu pra gente A gente deixou esse Hunter aqui Mas Ele não atrapalha a gente Deixa ele lá Aqui Opa Deixa o zumbi aí Não, melhor matar, vai Carregar Ah, fica aí Você não vai fazer mal pra ninguém Aqui Tchau. Tchau. Opa, uma mesinha. Vamos ao lockpick. Opa, essa munição é boa, hein? Aqui acho que tem um zumbi. Aí é bom ir com calma mesmo. Opa, uma mesinha. 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 Uma mesinha na estátua pra cá. Eu acho que dá pra encurrar tranquilo, né? Mas sei lá, eu sempre tenho uma pulga atrás da orelha ali. Agora tá muito loucão. Tá muito loucão. E tem mais uma porta aqui, eu acho. É, tá muito loucão. Tinta não quero. Eu acho que tem mais um clipe. Eu acho que tem um clipe. Eu acho que tem um clipe. Eu também não quero. Só isso? Ah, caramba Vim aqui à toa, então Vambora Então agora é hora de voltar lá pra baixo onde a gente tava lá pra fora da mansão Zumbi Morreu Trancado Tá por aqui o caminho Você já imagina que vai ser um monstrão aí pela cena, né? Olha o zumbi Zumbi inteligente ainda, né? Abriu a porta E voltamos à mansão Eles têm um Hunter aqui Agora é lá do outro lado da mansão Tchau Agora eu pensei, dava pra ter ido por baixo Isso é mais rápido Mas eu acho que aquele caminho tem Hunter Então aqui fica mais seguro também Esse caminho eu já limpei antes E vamos passar aqui Vamos aproveitar pra Passar no baú Isso a gente deixa aqui Esse a gente leva Esse a gente deixa aqui, né? Vamos usar o MLDisc tão cedo Vou gastar um pouquinho dessa munição De bazuca Isso aí mesmo Vamos usar a Acid Primeiro que vai ter Hunter Agora eu tô indo pra uma área cheia de Hunter Então compensa Levar a bazuca E esqueci Vamos levar o Crank também Só que a gente vai usar lá embaixo Acho que a partir daqui Nem a 12 eu vou usar muito Vai ser mais a bazuca E a Magnum no final Opa 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 Caramba Eu tô no Fine Mas fez eu gastar uma munição Sem passos Então Tá limpo A gente vai lá do outro lado Coloca a bateria e volta A gente vai lá do outro lado E--" Obrigada AAAAAA Nossa Obrigado. A gente vem aqui, fecha o reservatório. Legal que ele enche magicamente, né? O pessoal que fica botando defeito nos jogos antigos. E agora caminho liberado. A gente vai para o nosso penúltimo cenário do jogo. Mais dois cenários só. Não lembro o caminho por aqui. Vamos por aqui. Oh, Jill. Que bom tempo. Um momento atrás eu ouvi uma voz de alguém que vem daqui daqui. Vamos juntos, porque é escuro e não podemos ver muito bem. Ok, vamos. Ok. Então eu vou cober. Vamos, vamos. Ei, você está bem? Eu posso ir primeiro, se você quiser. Sua escolha aqui também determina um pouquinho o final. Eu não sei quanto, qual é a porcentagem que essa escolha aqui vai influenciar no final, mas... Deixa o Barry ir com você e vai na frente. Esse é o final bom. É isso, Jill? É a voz do Enrico? Sim. Você está vivo. Espere aí. Você está com alguém, Jill? O que? Oh, sim. Enrico. Então, Barry e Jill estão juntos. Você está bem, Enrico? As estrelas estão perdidas. Alguém é um traidor. Tudo foi plotado desde o início da Umbrella. Ah! Ah! Enrico! Enrico! Então, vamos fazer a coisa certa, né? Primeiro, ver se ele está bem. Não, não quero o Clip. Barry... Barry não vai comigo, então deixa ele aí. E vamos atrás do cara agora. Opa! Negócio brilhando aqui. Se o negócio não brilhasse, eu ia deixar passar. E aí 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 Vamos com calma E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui foi por onde a gente entrou E aí E aí o cara esse lugar tá infestado de rango o spray pega mais munição eu acho que eu tô perdido aqui aqui foi por onde eu vim lá com o Barry então a sala que era ligado e eu nem vi eu dei uma volta enorme então deve ser essa porta aqui também não já passei por aqui devagar que eu tô ouvindo o pássio opa aqui Deixa isso ali Vamos continuar nosso caminho aqui Cara, quem bolou isso aí de virar uma manivela pra rodar o teto foi um tremendo de um gênio Ah, momento Indiana Jones Corre, corre, corre Corre, corre Oh, mais Hunter Oh Filho da mãe, precisou gastar a munição à toa Pô, morreu com um tiro? Pô, não brinca não Vamos ver se tem mais coisa aqui Tinta Ah, pega a tinta vai Tem um baú aqui atrás Então a gente já usa ela Vamos ver de cá Não tem nada Acho que é o único momento que a faca é útil no jogo Já traz uma sala de baú Pega Tem mais uma tinta aqui Vamos agrupar Cara Já vamos salvar Já deu bastante tempo de gameplay E a gente fica por aqui Até a próxima parte do gameplay galera Tinta 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 Tinta